Você sabia que 28 torcedores já foram presos recentemente em jogos do Palmeiras Rede de hoje do canal do Nicola? Traz detalhes dessa história e fala também se existe alguma chance de o Rodrigo Caio voltar ao São Paulo em 2024. Preciso te atualizar sobre o Corinthians, qual a chance de Lucha ser demitido nessa sexta-feira e a reação de torcedores organizados em relação à camisa amarela recém-lançada. Preciso te contar também que o Santos quer Vanderlei Luxemburgo tem informação importante sobre o efeito Verrete no Vasco da Gama, o elenco do Cruzeiro para 2024, a festa que está sendo preparada pela CBF para a grande decisão da Copa do Brasil, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, desde o ano de 2020 a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Queria contar para vocês que fazendo cadastro agora, pelo link que está no comentário fixo, você ganha R$5,00 para começar a apostar, olha que moleza. Quero mostrar também jogos dessa sexta-feira com os meus palpites. Campeonato Brasileiro da Série A com Corinthians e Botafogo, vou de empate. Ponte Preta e Mirassol também empate. Atlético Goianense e Cristilma Vodin, um jogo com mais de dois gols e meio. Tem também Ituano e Vitória, ambos marcam. E você, gosta de futebol? É bom de dar seus palpites? Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo, fazendo o seu cadastro automaticamente. Você já tem mais R$5,00 para apostar, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Vitor Roque, que saiu contundido na vitória do Furacão por 2x1 contra o Internacional nessa quinta-feira. Consultei uma fonte do Furacão para entender a gravidade na lesão do ligamento do tornozelo direito do Vitor Roque. A pessoa contou que não há necessidade de cirurgia, tratamento conservador. Período de recuperação de 30 a 45 dias. Quero contar também que nessa sexta-feira, o torcedor agredido por Marcos Brás do Leandro Campos deu uma entrevista coletiva e desmentiu o vice-presidente de futebol do Fla, assegurando que em momento algum o ameaçou de morte. De acordo com o Leandro, a única coisa que ele fez foi pedir para que o Marcos Brás deixe o Flamengo. Esse torcedor também prometeu processar o Marcos Brás na esfera cível em busca de ressarcimento. Quero falar agora sobre o Corinthians com atualizações importantes. A primeira delas, sobre a recepção da Gaviões da Fiel em relação à camisa nova, a terceira camisa. Depois vou falar sobre Vanderlei Luxemburgo e o risco de demissão. Primeiro, Gaviões da Fiel emitiu uma nota oficial há instantes afirmando ser radicalmente contrária ao modelo amarelo recentemente lançado. A frase ou a nota diz o seguinte, abre aspas, os Gaviões vêm a público dizer que não estão de acordo com as trocas recorrentes das cores das nossas camisas. Corinthians é preto e branco. A tradição não deve nem pode ser quebrada. Nós, como a maior torcida organizada do Timão, somos veementemente contra a colorização das camisas em campo e na bancada. E você, o que pensa sobre essa história? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Sobre Vanderlei Luxemburgo, o Lucha só cai depois da partida contra o Botafogo marcada para as 20 horas dessa sexta-feira na Neoquímica Arena diante de uma enorme catástrofe, uma goleada, resultado absolutamente incomum, 4x0, 5x1, precisaria acontecer tudo de errado. Ao contrário disso, um empate, uma derrota por um gol ou a vitória vai permitir que o Luxemburgo chegue a partida de terça-feira, a primeira partida semifinal da Sul-Americana contra o Fortaleza. Se fosse para fazer o movimento da demissão do Lucha, o Corinthians já teria feito isso antes, embora saiba, todo mundo sabe que Mano Menezes é o mais cortado para assumir o lugar do Lucha assim que ele cai. Preciso te trazer novidades agora sobre o elenco do Cruzeiro para 2024, elenco que não deve sofrer grandes alterações, especialmente se o Cruzeiro conseguir confirmar a permanência na primeira divisão. Só três atletas desse atual elenco não têm contrato para a próxima temporada, são três jogadores emprestados. O mais importante deles é o Bruno Rodrigues, que pertence ao Tom Bense, tem também a situação do Matheus Jussa, que é jogador do Fortaleza, além do Nicão, que vem ganhando um pouco mais de espaços, atleta que pertence ao São Paulo. A partir do ano que vem, outros contratos começam a se encerrar, o vínculo do Bilu se encerra em abril, o contrato do Matheus Pereira e do João Marcelo está previsto para fechar em junho, até o fim do ano de 2024, ou no fim do ano de 2024, Cruzeiro também precisa acertar situações de Marlon, Wesley Gasolina, Luciano Castan, Neres, Lucas Silva, Ramiro, Felipe Machado e Gilberto. Bora falar agora sobre a preparação da CBF para o jogo final da Copa do Brasil, trago novidades importantes. Você sabia, por exemplo, que vai haver a apresentação do Monobloco, um show com 92 percursionistas no estádio do Morumbi, antes de a bola começar a rolar, festa organizada pela CBF, inclusive mais de 500 pessoas participarão da recepção de atletas do Flamengo e do São Paulo. Essa festa também vai incluir a Esquadrilha da Fumaça, fazendo a apresentação em cima, nos céus do Morumbi, tudo para que os torcedores que estejam no estádio tenham a melhor impressão possível dessa decisão, que tem muita coisa em jogo. R$ 70 milhões de prêmio, classificação para Libertadores da América do ano que vem, e uma taça das mais valiosas. Quero falar agora sobre o efeito Verrete com a camisa do Vasco da Gama. O atacante argentino, que chegou meio desconhecido, vindo do pequenino Belgrano, depois de um bom campeonato argentino, mas ainda com desconfiança, tem números espetaculares em suas primeiras partidas no Vasco. Em sete jogos ele já conseguiu marcar seis gols, e esses seis gols o colocam numa situação bem superior ao de dois artilheiros, atacantes que fizeram sucesso recentemente no Vasco. O Germancano, por exemplo, precisou de dez jogos para chegar a cinco gols. O Maxi Lopes, em dez jogos, só conseguiu marcar três vezes. O Verrete, vou repetir, em sete jogos já tem seis gols marcados. Desde que ele estreou pelo Vasco, ninguém no Campeonato Brasileiro dessa temporada conseguiu marcar mais gols ou ter mais participação em gols. centroavante que fez duas vezes na vitória contra o Curitiba. Cara de área, extremamente qualificado, que tem enorme identificação com gol. Queria que você, torcedor vascaíno, deixasse a sua mensagem para o Verrete. O que você está achando dos primeiros momentos do atacante argentino? Quero falar agora sobre Santos e Vanderlei Luxemburgo. O Peixe ainda não desistiu de ter um treinador. As conversas com o Fábio Carilli estão encerradas. O ex-comandante do Peixe, do Corinthians, já deixou claro que não tem a intenção de deixar o Vevarem nesse momento. O clube japonês briga pelo acesso para a primeira divisão. Hoje estaria na zona de classificação para os playoffs decisivos. Diante disso, o Santos sabe que não poderá contar com o Carilli. A partir daí, são dois os cenários. A efetivação do Marcelo Fernandes é uma possibilidade, especialmente se o Santos conseguir vencer o Vasco. Próxima partida marcada para 1º de outubro. Marcelo Fernandes que estreou com uma vitória super importante diante do Bahia em Salvador. Atletas gostariam da manutenção do Marcelo Fernandes. Uma outra alternativa bastante estudada dentro da Vila Belmiro é a da contratação de Vanderlei Luxemburgo, mas para que isso ocorra, o Lucha precisa cair no Corinthians. Santos garante que não vai abrir conversas com o Lucha enquanto ele for comandante do Timão. Informação sobre o interesse do Santos em Vanderlei Luxemburgo foi divulgada nas últimas horas pelo PVC, o Paulo Vinícius Coelho, com quem trabalho lá no Paramount+. Hora de falar sobre o São Paulo e a chance de o Rodrigo Caio voltar ao Tricolor. Confesso que em duas das últimas lives, torcedores do São Paulo me perguntaram se existia alguma chance de o Rodrigo voltar ao São Paulo, jogador formado na base do clube, viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, embora tenha saído por embaixo. Teve aquele episódio com o Jô, do Fair Play, foi chamado de jogador de condomínio, foi para o Flamengo, viveu momentos muito bacanas, cinco temporadas com a camisa do Fla, era um dos líderes daquele time que encantou o Brasil em 2019. Depois passou a conviver com muitas lesões e na atual temporada é a última das opções do técnico Jorge Sampaoli. É certo que o Rodrigo Caio não ficará no Flamengo para a próxima temporada, o vínculo se encerra em 31 de dezembro. Salário alto, R$ 800 mil por mês, e ele já sabe que vai precisar se adequar a uma outra realidade em seu próximo clube. Cruzeiro chegou a fazer proposta oficial na janela da metade do ano, não houve um acordo financeiro, o Cruzeiro queria pagar bem menos. Pois bem, sobre o São Paulo, posso assegurar para vocês que Dorival Júnior adora o Rodrigo Caio. Já trabalharam juntos, Dorival tem no Rodrigo Caio um excelente líder, um bom zagueiro. Mas, de acordo com uma pessoa próxima ao Rodrigo, a chance de negociação com o São Paulo é zero. Rodrigo não tem planos de voltar ao Tricolor, respeita demais o São Paulo, tem enorme carinho pelo clube, mas diante de toda a situação criada entre ele e o torcedor, o Rodrigo vai buscar outros ares. Ainda que o Dorival faça força, tem também a questão física das lesões, e o bom momento dos zagueiros do São Paulo, o Tricolor vai fazer um investimento alto para contratar o Ferraresi em definitivo, tem a ascensão do Diego Costa, o Alan Franco que ainda não conseguiu explodir, enfim, o São Paulo entende que está bem servido em relação aos zagueiros. Rodrigo que deixou o Tricolor e garantiu um bom dinheiro. Foram 5 milhões de euros no primeiro momento, quando dá compra de 50% dos direitos econômicos, depois o Flamengo adquiriu mais um percentual de 10%, ficando a operação total final de 6 milhões de euros. O Tricolor tem 30% dos direitos econômicos, esses 30% deixam de existir a partir do momento em que ele sair de graça do Flamengo no fim da temporada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras Allianz Parque, 28 torcedores presos. Você vai entender direitinho essa história. O Verdão, a pedido de Leila Pereira, decidiu colocar a biometria facial na entrada do Allianz. Então, a partir de agora, você vai entrar no estádio passando pela biometria facial. E, a partir desse movimento, 28 pessoas foram presas. Tudo porque há uma ligação entre essa biometria facial e os levantamentos, as documentações. A capivara das pessoas é levantada a partir do momento em que você passa nessa biometria facial. Imagino que essas pessoas não soubessem. Entre os 28 presos, um deles era procurado por tráfico internacional de drogas. Ele havia fugido após uma queda de avião que levava 400 quilos de droga. Outro era procurado por cometer crime de pedofilia em Alagoas. Além desses 28 torcedores presos, ainda foram registrados ou identificados 42 torcedores que estavam descumprindo medidas judiciais, essas bem mais leves do que as que eu citei. Para completar, outras 253 pessoas que eram dadas como desaparecidas, foram abordadas e qualificadas a partir do momento em que passaram pela biometria facial no estádio do Palmeiras. Para completar, é importante contar que a avaliação já contou com 146 mil torcedores que adquiriram seu ingresso e passaram pelas bilheterias com biometria facial. E você, o que pensa dessa história? Gosta da ideia? Acho que é o futuro. A tendência, especialmente para torcedores que cometerem crimes dentro do estádio, esses caras certamente não vão conseguir voltar ao estádio a partir do momento que todas as nossas arenas contarem com biometria facial. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. A gente se encontra a partir das 7. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau! E aí Tchau!